E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos hoje com um policial militar de São Paulo para fazer a participação aqui em mais esse episódio de Policial Patife. Essa esquema é estranha, né? Eu tô meio tortão, assim, a manga é meio esquecida, mas enfim, vamos lá chamar o nosso parceiro agora, certo? Esse aqui vai ser o nosso parceiro aqui, vamos só mudar a cabeça dele porque tá igual a nós. Ih, não dá pra mudar, ferrou. Ih, rapaz, só dá pra pôr ele com barba e sem barba. Talvez vão ser irmãos gêmeos de novo. Esse aqui vai ser... Nossa Senhora, vai os dois de colete, porque por favor, né? Ah tá, um deles vai ter boné e óculos, aí vai ficar bem diferente. Ó, ficou bem diferente até, ó. Então beleza, vambora então, eu preciso dar um nome pra esse cara, eu não sei, velho, eu ainda não pensei nos nomes, gente. Vocês gostam dos nomes que eu dou, né? Eu acho que vai ser um... Ai, caralho, por que não vem esse fiado? Acho que ele só vem quando eu tô lá fora. Tá, a gente vai pensando num nome enquanto isso, vamos lá já começar a atender os alguns chamados. E eu estou como policial militar de São Paulo, certo? E a viatura, obviamente, que tem que me acompanhar, então não pode ser a clássica, não pode ser o Fusqueta, né? Cadê? Tem que ser a viatura da Polícia Militar de São Paulo. Olha que irado, jovens! Esse mesmo, velho. Deixa eu ver se a serene funciona. A serene não funciona, infelizmente, só com o mod de luzes lá, que acaba travando o GTA, né? Crashando ele. Estamos entrando na nossa patrulha mais maluca, mais confusa e mais insana de todas, jovens. Bom, cara, irado o carro, hein? Irado, irado. E a física é boa. Ai, 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 ai. Desculpa. Mas, enfim, eu estou na ilha do meio de Liberty City, tá? Eu optei por mudar um pouquinho o local da Honda, para ver se a gente pega alguns crimes novos, diferentes e tal. E vamos ver o que vai acontecer. Aqui tem bastante carro, bastante trânsito, né? Bastante gente nas ruas. Gente, desculpa. Aquele caminho está uma bosta. Deixa eu passar por aqui, por fora. E a gente vai continuar. Nossa, muito legal o carro, hein, mano? Opa! Teve chamado? Não, não teve. Vamos continuar entrando, então. Eu ainda não habilitei o ANPR, porque provavelmente ele vai tomar todo o meu tempo. Então a gente joga metade do vídeo fazendo Honda normal, certo? Esperando chamados. E a outra metade do vídeo com o ANPR, que eu começo a perseguir veículos e veículos roubados e coisas do tipo, né? Que aí, realmente, quando eu ativo o ANPR, o jogo fica 100% ANPR, né? Bom, por enquanto está tranquila a Honda, né? É um chamado. Está estranho. A série do meio aqui, às vezes, ele é mais tranquilo, às vezes, ele é mais conturbada. Acho que a gente vai parar no Burger Shot aí. Vamos pegar um lanche para a gente, velho. Teve chamado? Não, não teve chamado ainda. Vamos no Burger Shot, irmão? Vamos comer um lanchinho, então? Porque o policial tem que comer, né, moleque? Esse é o nosso trabalho. Além de salvar a sociedade, nós temos que comer um lanche também. Vamos ser... Bom dia, Lucy! Tudo bem? Eu ainda não pensei no meu nome. Pois é. Opa! Tá, temos um bêbado dirigindo. Vamos lá. Beleza. Cadê? Ué? Ué, eu respondi, mas não foi? Não foi, velho. Que raiva. Eu apertei o Y. Será que eu apertei o E? Não, eu apertei o Y. Tá certo. Ué, mas não entrou. Bom, não entrou o chamado, galera. Não sei porquê. Não me perguntem porquê. Vamos voltar pro... Burger Shot. E vamos lá continuar o nosso lanche, né, mano? Porra, na hora que a gente acomete e recebe o chamado, eu atendo e os caras não deixam atender. É brincadeira, né? É brincadeira, né, o... Sem nome e dois. Eu não consigo pensar em nome, gente. Alguém deixa uma lista de nome aí nesse vídeo, tá? Que aí eu começo a usar os nomes da lista. Vamos lá, pegar um lanchinho ali. E aí, Frank? Eu vim comer o de sempre, cara. Você pode preparar pra mim aí? Porra, o lugar hoje tá meio sujo, hein, Frank? O que aconteceu, velho? Tá complicado aqui, né? Eu quero um lanchinho, cara. Pega aí pra mim. Beleza, ó. Olha, garoto. Beleza, demorou. Comemos. O local está tranquilo também. Estamos alimentados, vamos embora. É, tá um dia tranquilo, né, velho? É bom quando o dia é tranquilo assim. Ele é só um motorista bêbado, mas ele não... Eu não consegui responder o chamado. Então vamos só ir embora mesmo. Vamos continuar a nossa ronda aí, né? O fulano que eu não sou. Gente, eu tô muito... Nossa, eu tô tentando muito pensar no nome. Vocês não estão ligados, mas eu não consigo. Tá muito pouco característico, velho. Aí eu não tô... Não tá me vindo ideia. Que bosta, né? Tudo bem. Bom, vamos continuar a nossa ronda como sempre. Aparentemente um dia tranquilão. Só o ANPR deve virar alguma coisa mesmo. Alguma ocorrência e tal. Eita, porra, começou. Que destaque, só. Tá. Peguei. Ué. Aí, beleza, veio. Calma aí. Vamos lá. Aparentemente tá rolando tráfico de drogas. O GPS não tá funcionando, porque eu tô... Seguindo caminhos alternativos, né? Eu tô só na contramão. O GPS não funciona assim. Beleza. Agora o GPS vai a caminhão. O cara tá ali trocando ideia comigo, mano. Tá, tá rolando tráfico de drogas. Tráfico de drogas é incrível como... Sempre sou eu a resolver, né? Ai, ai. Ai, caralho. Tá, tá por ali, ó. Vamos lá. Deixa eu parar a viatura aqui em uma posição tranquila. Opa, gente. Caraca. Caraca, os traficantes tão atirando na gente. Caralho. Socorro. Nossa, um já foi atropelado ali. Aquele taxista ali tá condecorado, hein, moleque. Nossa senhora. Ai, caralho. O taxista é filha da puta. Tá, deitei o primeiro. Meu Deus do céu. Calma, calma. Segura, segura. Cadê os outros? Beleza. Boa, deitamos mais um. Caraca, mano. O bagulho tá tenso aqui, moleque. Calma, eu agachei. Pera aí. Eu preciso pegar alguém pra... Ai, ai. Tá, chamei a perseguição. Cadê? Ali, 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 ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Achei, achei. Tá dormindo, tá dormindo. Vamos prender. Vou tentar prender aquele ali. Vou tentar sair com pelo menos um cara preso pra ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Parou, parou, parou. Ah, garoto. Boa. Boa, boa. Pegamos, pegamos. Prende ele. Boa, Lec. Porra. Perdemos o gordinho, hein, gordinho. Se ferrou, rapá. Bom, eu vou... Eu vou chamar o transporte, né, pra ele. Puta merda, mano. Isso já foi foda, hein, velho. Levei tiro aqui. Meu companheiro também levou tiro. Vamos lá ver o estado... Bom, a nossa viatura tá inteirona ali, né, moleque? Viva a nossa viatura. Caraca, velho. Isso foi tenso, hein. Beleza, tem uma unidade a caminho. Tá chegando. Olha que da hora o transporte prisioneiro, velho. Vamos garantir que ele seja entregue em segurança, né. A gente vai fazer a escolta dele por enquanto aqui, porque o bairro é meio da pesada. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se não tem ninguém por aqui. Mas os caras vieram pra treta, né. Ah, ele levou ele. Será que ele tá fugindo? Ele tá fugindo amarrado? Ou tá entrando? Ah, não. Ele tá indo pro bagulho. Beleza. Cadê? É, moleque. Essa foi Zeke, hein, mano. Caraca, já começamos bem, já. É bom que depois ele cagou aí dos brothers, né. Tá, agora eu preciso apertar Alt E. Não, não, não é E, não. É só Alt E. Beleza, eu tô disponível de novo. Já tô, já tô declarado como em trabalho novamente, certo? A gente vai continuar a nossa... Nossa, essa viatura é muito legal, velho. Meu Deus. Caraca, por isso que no interior de São Paulo tem a nossa viatura irada, né, velho. Eu acho muito louco. Bom, vamos continuar então fazendo a nossa ronda aqui. A gente conseguiu interromper então o tráfico de drogas e prendemos o humilhante, velho. Isso foi muito foda, sério. Teve chamado, não foi pra gente. Tá, eu acho que eu já atendi um crime. Vamos ligar o ANPR. Porque o ANPR sempre... E tem muito táxi. É bom ligar o ANPR pra isso também. Vamos lá. Tá ligado o ANPR. Aí agora é só fazer a ronda buscando veículos roubados e tals, né. Aqui tem outra delegacia, tem alguns colegas ali. Dá aquela buzinada pra eles, né. Porque a gente é policial, tá ligado? Tem que rolar essa interação aí. Opa. Tem uma perseguição rolando. Aonde? Perseguição a pele. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Pera aí. Vamos largar aqui o carro. Vamos atrás dele. Bora, bora. Já pegamos, já. Ah, garoto. Já, eu vou prender. Eu prendo, eu prendo. Eu faço essa apreensão aqui. Ah, garoto. Tentou fugir e não conseguiu, né. Que pena. Que pena, já, velho. O gordinho já tava atrás dele, loucamente, velho. A galera já deu a cobertura. Pois é. Bom, vamos chamar o transporte. Tem o gordinho ali pra cuidar dele. Vambora, ô campeão. A gente já ajudou aqui nessa perseguição. Ué, mas ninguém vai ficar com o cara? Ali, ó. Já chegou ali, ó. Chegou o transporte. Será que ele tá indo pro carro? Será que ele tá fugindo? É sempre bom ficar de olho, né. O cara vai correndo pra viatura? Entrou. Beleza. Já era. Ô, 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 ô. Tá louco? Filho da puta, mano. Batendo na minha viatura, velho. Ó que merda. Amassou toda a frente ali da viatura. Que maluco, velho. Bom, beleza. Vamos continuar dando nosso rolê. Fazendo nossa... Ó, a Ronda hoje tá boa, hein, moleque. Polícia Militar de São Paulo representando os jovens. Representando. Beleza, então. Ó a visão GTA. Do GTA 2. Vamos continuar dando nosso rolê aqui. Dando nosso rolê. Fazendo nossa Ronda. Eu tenho que parar de falar que nem um bandido, né. Se eu quiser ser policial, velho. Estamos aqui fazendo nossa Ronda. Do nosso... Não sei falar que nem policial, mano. Eu vou tentar. Mano, mano. É um bagulho que eu já não posso falar, né. Eu não sei. Mandei também nos comentários frases de policiais. Pra que eu possa falar. Emeliante. É, o senhor tá no céu. Aqui tem placa, então eu posso vir por aqui, né. Tem farol, então beleza. Continua fazendo a Ronda. Mano, só táxi. É incrível. Esse bug dos táxis me irrita muito. Ele é bom pro NPR. Porque depois, tipo, quando eu vejo um não táxi, eu sei que é alguma bosta. Mas, nossa, esse bug do táxi me irrita demais, mano. Me irrita demais. Pior que eu já instalei o negócio lá que arruma ele, né. Um scriptzinho e tal. Mas, mano, é incrível. Tanto de vezes que mesmo assim ainda buga. Vamos continuar dando... Por que será que só táxi, né? Será que é porque são veículos especiais no jogo e tal? Não sei. Mas, beleza. Vamos continuar fazendo nossa Ronda tranquilamente. Sem pressão. Porque a cidade está tranquila. Olha a pracinha ali. O Tio Zão vendendo um cachorro quente. É, mano. Tá tranquilo, pessoal. A gente tem que ficar de olhos atentos aí. Mas, tá tranquilo. Olha um policialzinho ali, ó. Dá aquela buzinadinha. Vocês viram que tem toda uma interação, né, velho? Não basta ser policial. Tem que interagir com seus colegas. Comer lanche vagabundo. E tomar café. E rosquinhas. A gente podia procurar uma loja de rosquinhas, hein, ô companheiro sem nome. Opa! Beleza. Temos algum veículo sem registro por aqui. Eu passei por esse aqui na hora que apitou. O Tio, pra ele encostar, então? Vamos lá. Vou continuar seguindo ele. Eu mandei ele encostar. Vamos ver se ele vai. Beleza, encostou. Tá. Posso sair do carro, será? Opa! Tá, então. Campeão! Sai do carro! Sai do carro, não encosta, velho. Ô, tá que cê tá louco da porra, tio? Parou. Beleza. Agora eu posso ir até lá. Eu queria passar... Opa, olha o meu policial ali, parceiro. Uma PM mesmo do estado de São Paulo. Olha como já chega, já. Bom, eu não quero nem a licença, não. Eu quero só... Eu queria, na verdade, passar informações sobre o carro. Eu acho que eu tenho que chegar aqui e passar... Peraí, vamos ver aqui. Ahn... Deixa eu apertar o 12. Vamos ver. Deixa eu pedir a licença dele. Porque o veículo já está desregulado. É um taxista, ele tem que ter regulamentação pra trabalhar, né? Emery. Deixa eu dar um F12 aqui. Call an ID. Aí, olha. Eu passei pro... Eu passei pro rádio, né? Eles vão olhar o que pode estar acontecendo. Aliás, apareceu ali, ó. Controle, por favor. Cheque dois suspeitos. Emery, Hewitt e Elana Hogan. Emery tem duas citações. Uma licença válida. A gente parou de duas vezes. Mas não tem que estar preso. A Elana tem zero citações. E a licença revogada. Tá. Vamos só mandar um... Deixa eu dar um aviso pra ele. Eles já foram parados. Ele até tem alguns problemas de habilitação. Mas o taxista tá ok. A passageira também tava ok. E eu não consegui verificar se o veículo tava legal ou não. Então foda-se. Então vamos continuar fazendo... Opa! Quem que tá dirigindo que não é um louco aqui? Minha senhora... Ô, 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 ô. Parou. Fugiu, rapaz. E a moça começou a correr. Olha, olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. E a mina na rua. Minha senhora. Minha senhora tá bêbada? O que tá acontecendo? Tá correndo no meio da rua, velho. Ó. Que louco. Essa cidade é muito louca, né, mano? Bom, foda-se. Não é nossa responsabilidade. Vai, vambora. Pegar nossa viatura. Cara, eu sou o único que tem a viatura da Polícia Militar de São Paulo. Sério, é muito da hora. Vem. Eu vou entrar pelo celular da... Toma esse tomba aí, rapaz. Vamos lá. Bom, por enquanto tá tranquilão. Ô, tia. A galera aqui anda no meio da rua, né? Foda, mano. Meu Deus do céu. As pessoas não têm mais senso. Fazendo a ronda aqui. Vamos responder um último chamado antes de terminar o nosso expediente. Aparentemente foi um dia bem tranquilo já. Foi bem tranquilo. Nenhum grande chamado. Ah, teve um tiroteio ali, matando mais duas pessoas. Mas o Manibertini tá tranquilo. Isso é tranquilo. Que isso? Tá, tem um veículo usado pra fugir de policiais. Então, vamos já pedir pra ele encostar. Ele tá encostando que nem um maluco, mas encostou. Beleza. Olha, já chegou na lanterna, ó. Já ali, ó. Caraca, velho. A galera aqui é pesada, hein? Vamos lá. Polícia Militar, moleque. Ele já usou esse carro pra fugir da polícia. Então, a gente vai aqui pedir a identificação dele. Ver se ele é só um taxista mesmo. Cararro. Cararro. Beleza. Eu vou apertar F12, que eu gostei desse negócio de passar pelo rádio. É bem mais rápido. Ó, por favor, verifique dois suspeitos pra mim. Ernest Rogers e Randy Stafford. São os dois que estão aí no veículo. O Ernest, provavelmente, o taxista. O Randy, provavelmente... O Randy tem uma citação e a licença válida. E o Ernest tem uma citação e uma licença válida. Beleza. Nenhum problema por enquanto. Deixa eu ver o carro. Eu quero... Eu quero... Não, não, não. Não é F, não. Eu tenho que chegar aqui e tenho que apertar I, né? Peraí. É por aqui, ó. Eu tenho que chegar por aqui e apertar I, que ele vai... Verificar o veículo, não vai? Aparentemente não, mano. Eu não sei porque eu não consigo verificar os taxis. Os outros carros eu consigo verificar. Esse aqui, não. Bom, foda-se então, né? Os caras... Passei o negócio por rádio. A central falou que não tem nada. Vambora, tio. Deixa eu ver. Peraí. Não tá deixando eu ir embora, mano. Ei, beleza. Ei, tiozão. Ei, beleza. Não, tá certinho. Tá certinho, seu bosta. O que é que você jogou aqui? O que é que você jogou aqui, mano? Seu merda. Enfia esse lixo no cu. Maluco pô. Mano, eu vou multar ele. Sério. Sai do carro. Sai do carro. Sai, sai, sai. Ih, bugou, mano. Ai, se foder. Se foder. Você... Sai daqui. Sai, sai, sai. Ah, se ferrar, mano. O cara é porco do caralho, entendeu? Comigo é assim, malandro. Não tem sujeira não, mano. A gente resolve sujeira limpando ela. Limpando pela raiz. Principalmente quando buga o meu jogo. Vambora. Vai, campeão. Ah, eu tô cagando pra esse veículo agora também. Ah, foda-se. Foda-se. Vambora. Bom, pessoal. Eita porra. E assim que a gente vai terminando mais um episódio de Policial Patife. Hoje com a Polícia Militar de São Paulo. Se vocês tiverem sugestões de polícia pra usar, de carros, etc. Me avisem. Eu achei o caveirão pra baixar. O caveirão da polícia do BOP do Rio de Janeiro. Eu achei irado. Então deve ser um dos próximos veículos aí, né? Spoiler. Ih, rapaz. Pera aí. Aparentemente tem um problema aí de assalto. Antes de finalizar o vídeo, eu vou ter que cobrir mais um assalto aqui. Porque é problema grande, mano. Não é problema pequeno, não. Eles roubaram uma loja e estão fugindo agora. A gente precisa chegar na cobertura. Tá, ele tá fugindo a pé agora. Ok. A gente vai tentar chegar lá rapidamente. Eita porra. Bati um pouquinho o carro, hein? Pera. Vamos nos preparar. Eles estão tentando fugir, mas não vamos conseguir. A gente vai chegar já. Botando moral, velho. Foi por aqui, ó. O assalto. Ah, já pegaram. Já, rapaz. Ah, já pegaram. Às vezes assaltaram uma loja, mas a polícia já tá... Ah, eles assaltaram um carro forte, mano. Olha aí, rapaz. Situação ainda. A polícia já chegou. Já controlou a situação. A gente foi chamado como reforço, né? Vamos só fazer aqui a ronda, né? Ver se tá tudo ok. Ó, já tem um preso ali, ó. É, moleque. O bagulho é louco, né, pessoal? Bom, então vamos terminando por aqui a nossa ronda. Mais uma ronda policial, então, como eu já falei. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Depois, ah... E se você quer mais vídeos desse tipo, não esquece também de se inscrever no canal pra acompanhar. Isso aqui é uma série... Opa, eu entrei numa perseguição, gente. Não acaba nunca isso aqui. Ah, já pegaram ele já, ó. Caraca, mano. A polícia tá muito efetiva, viu, velho? Ó, é outro... É outro cara da... 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 Da Triad aí, né? Da Mafia China. Bom, prenderam. Tá valendo. Olha o Hernandes ali. Hernandes, ex-parceiro Hernandes. Tá ali trabalhando. Olha o Moura, aquele ali. Aquele ali é o Hernandes, né? É, olha o Hernandes ali. Olha que legal, gente. O Hernandes tá trabalhando ali. A gente trombou o Hernandes na ronda. Bom, então, beleza, pessoal. Assim que eu vou terminar esse episódio. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e de acessar a playlist dessa série incrível. Que eu vou tentar lembrar e deixar aí na descrição. Ó, e bem na hora crashou o jogo. É brincadeira, né? Até isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!